Música Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal A Bíblia não tinha razão Em particular nas tradições do surgimento de Israel Para interpretar seus achados, naturalmente, houve novos entendimentos Sobre o aparecimento e o desenvolvimento de Israel À medida que as escavações e os levantamentos topográficos prosseguiram Questões eram levantadas sobre a existência histórica dos patriarcas E sobre a época e a extensão do êxodo Também foram desenvolvidas outras teorias Sugerindo que a conquista israelita de Canaã Pode não ter ocorrido como no livro de Josué em Siste Ou seja, como uma campanha militar unificada Mas para os acontecimentos bíblicos Principalmente no tempo de Davi Por volta de mil antes de Cristo O consenso arqueológico, pelo menos até o ano de 1990 Era que a Bíblia poderia ter sido basicamente como um documento histórico confiável Por volta de 1970, entretanto Novas tendências começaram a influenciar a conduzir da arqueologia bíblica E eventualmente a mudar seu foco principal Revertendo por completo a relação tradicional entre artefato e texto bíblico Pela primeira vez, arqueólogos trabalhando em terras bíblicas Deixaram de usá-los achados como ilustrações da Bíblia Numa mudança dramática para os métodos das ciências sociais Eles procuraram examinar as realidades humanas Que residiriam por trás do texto Escavando o sítio antigo Não se atribuía mais ênfase às associações com os sítios bíblicos Artefatos, arquitetura, exemplos de fundações Assim como os ossos de animais Semente análise química de amostra do solo E modelos antropológicos De longo prazo Retirado de muitas culturas do mundo Tornaram-se as palavras de percepção de mudança Amplas da economia Na história política Nas práticas religiosas Na decidade habitacional E na própria estrutura da antiga sociedade israelita Adotando métricas empregadas por arqueólogos E antropólogos em outras religiões Número Número crescente de estudiosos Tentou compreender com a interação humana Com o complexo meio ambiente natural E fragmentada a terra de Israel Influenciou o desenvolvimento de seu sistema social Excepcional Sua religião e seu legado espiritual Na visão da história bíblica Progressos recentes da arqueologia Permitiram-nos Enfim Cruzar um fosso Entre estudos de textos bíblicos E os achados arqueológicos Agora pode-se ver Que a bíblia é ao lado De forma distinta de cerâmica Estilos arquitetônicos Inscrições hebraicas Um artefato característico Que conta muita coisa Sobre a sociedade na qual foi produzida Isso acontece Porque está claro Que fatos como Manutenção de registros A correspondência administrativa As crônicas da realeza E a compilação da escritura sagrada nacional Em especial Uma tão profunda e sofisticada como a bíblia Estão relacionadas com estágio específico E desenvolvimento social Arqueólogos e antropólogos Trabalhando no mundo inteiro Estudaram cuidadosamente o contexto No qual emergem os gêneros sofisticados da escrita Em que quase todos os casos Eles dão o sinal da situação Do estado no qual o poder é centralizado Em instituições nacionais Como um culto oficial ou a monarquia Outros traços desse estágio Desenvolvimento social Incluem prédios, monumentos A especialização econômica E a presença Densa da rede de comunidades Entrelaçadas Variando em tamanho De grandes cidades Os centros regionais A cidade de tamanho Médio e aldeias Até recentemente Estudiosos dos textos E arqueólogos Tinham assumido Que o antigo Israel Alcançaram o Isa De completa formação De estado da época Na época da monarquia unificada De Davi e Salomão A bíblia não tinha razão Fica por aqui Próxima semana Novo capítulo Curta, compartilhe Vamos ajudar o canal A bater os 500 inscritos Um forte abraço E este